Hoje em Rio Preto tem a Noite Preta, o evento traz diversas atividades que valorizam a cultura negra na cidade. Elissa Alcântara, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Mel, o que vai ter de bom por aí? Olá, Casagrande, uma boa tarde pra você e pra todo mundo. Olha, o público pode esperar muita diversão, viu? Fomos ser artistas, grupos de pessoas negras mobilizadas ali numa verdadeira valorização das próprias raízes. Como a gente sabe, no próximo dia 20 é o dia da consciência negra e por isso a Secretaria de Cultura aqui de Rio Preto incentiva esse tipo de evento. E quem vai trazer todos os detalhes pra gente, explicar direitinho o que vai acontecer, o que é essa Noite Preta, é o Jorge Vermelho que tá à frente de tudo. Como é que vai ser esse dia, Jorge? Boa tarde. Boa tarde. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Igualdade Racial, preparou uma noite pra que possa ser celebrada essa cultura negra. Então, na Noite Preta, que vai acontecer hoje na Swift, a partir das 18 horas, a gente vai ver muita dança, música, literatura, poesia. Temos dois shows e é uma forma da gente trazer a valorização dessa cultura que, de uma certa forma, ela também é componente da nossa identidade. Tá certo. E pra gente entender um pouquinho do que vai acontecer, a gente convidou aqui o Ícaro e a Gisele que vão trazer um pouquinho do que vai ter esse ambiente da noite. O Ícaro tem uma poesia pra gente. Mostra aí, Ícaro. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. A minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongues e agogôs. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e um desejo enorme de libertação. Vamos ver rapidinho aqui também com a Gisele. A Gisele, ela interage com o público, ela tem essa caixinha aqui e pega sempre uma mensagem, não é Gisele? Uma mensagem muito importante pra você, uma mensagem muito importante pra você também. Aqui dentro tem pessoas que já se foram, mas elas vivem. Vamos ler a mensagem? Mensagens de quem são essas mensagens? Grandes líderes dos movimentos negros de todo o mundo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Que lindo, tá aí, tá feito o convite a partir das 6 horas da tarde e é tudo de graça, viu Casa Grande? Tá certo Melissa, obrigado pela participação ao vivo aí de Rio Preto.